A arrecadação de tributos cresceu em junho e bateu recorde. É o melhor resultado dos últimos cinco anos. O total arrecadado pela Receita Federal superou 116 milhões de reais, um aumento de quase 8 milhões em relação a junho do ano passado. Ao todo, no primeiro semestre deste ano, a arrecadação da Receita Federal chegou a 726 milhões de reais, 5 milhões a mais do que no mesmo período de 2018. Segundo a Receita Federal, a greve dos caminhoneiros no ano passado desacelerou a economia e acabou influenciando na comparação entre os dois anos. Mas não foi só isso. Houve também aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços. Para o governo, mesmo com aumento na arrecadação, é preciso economizar nos gastos. A arrecadação vem positiva, mas os parâmetros macroeconômicos sinalizam um decréscimo da atividade econômica. Esse decréscimo em relação às projeções que foram feitas inicialmente é que determinaram o ajuste que foi proposto ontem pelo Ministério da Economia.